Na última sexta, o Teatro Facisa foi palco de um show beneficente em prol do Instituto de Cultura Casa do Beiradeiro. O cantor e compositor Chico César subiu ao palco ao lado do maestro baiano Leitieres Leite e da Camerata Beiradeira. O Diversidade acompanhou toda a preparação dos artistas antes do show e mostra agora com exclusividade pra você. Chico César Leitieres Leite e a Camerata Beiradeira realizaram uma apresentação beneficente com o objetivo de ajudar o Instituto Cultural Casa do Beiradeiro, localizado no município de Catolé do Rocha, Sertão Paraibano. Lá, crianças e adolescentes da região têm a oportunidade de aprender música e se destacar nos palcos espalhados pelo mundo. Parte da Camerata é formada por ex-alunos do Instituto que seguem a carreira musical. Eu fico muito feliz, sabe, de ver como eles abraçaram essa oportunidade, né? Do mesmo jeito que a gente percebe assim quando tá seco no sertão e dá uma chuvinha que fica tudo verde. Então você vê, poxa, a terra é fértil, o lugar é fértil, né? A vida pede só uma oportunidade, né? Isso em quase tudo. Então fico muito feliz. Assim, gostaria muito que a sociedade civil se envolvesse mais em projetos como esse do Beiradeiro e que os governantes se envolvessem mais em projetos como o Prima, que é o Beiradeiro que eu tive a oportunidade de fazer quando fui secretário de Cultura. Convidado para dividir o palco com o cantor e compositor paraibano, o maestro Letieres Leite já conhecia o Instituto Cultural Casa do Beiradeiro e a Camerata Beiradeira há algum tempo. A partir de sua realidade como educador na Bahia com o projeto Rupilezinho, no qual colabora com a formação de jovens através da música, ele trouxe sua bagagem artística para somar a apresentação. Algumas décadas já como educador e tá mais comprovado que a música pode sim ser um diferencial na vida de jovens, não só para eles que se tornam música profissional, mas para eles que se tornam cidadãos conscientes. A música consegue conectar, estimular diversas funções. Não só a nível intelectual, mas social também, a música, transportando as pessoas para lugares, a oportunidade de poder tocar num teatro como esse, maravilhoso. Isso já faz com que a pessoa tenha uma mobilidade socialmente diversa. O fato de estarmos hoje aqui fazendo uma campanha em prol da Casa do Beiradeiro, é uma notícia boa e, ao mesmo tempo, ruim. Eu acho que um projeto como esse não deveria estar sem apoio. Um projeto que educa os jovens, que tira os jovens da ansiosidade para estar fazendo arte, estar fazendo música, merecia ter sempre um apoio. Então, para mim, eu aproveito para fazer um apelo de que as pessoas que possam colaborar com projetos como esse e que estejam atentas porque eles são completamente complementares na educação dos jovens e também na colocação dos jovens na sociedade. Os jovens músicos tiveram a oportunidade de compartilhar o palco com nomes e experientes da música nacional e também revelar o potencial de transformação de vidas que a música é capaz de realizar. É uma experiência maravilhosa pelo fato de poder trabalhar com dois, principalmente o artista convidado, que é um grande artista, e o próprio Chico, que é uma pessoa reconhecida até mundialmente. Música Música